Olha só aqui agora esse caso. Um homem, não é? Ele estava andando pela rua com uma mochila nas costas. Cena comum, não é? Que a gente vê aí na cidade inteira. Aí a polícia vê aquela cena e desconfia da conduta daquele homem. O homem, então, é abordado ali dentro da tal mochila. A polícia encontrou, sabe o quê? Sete tabletes de maconha. É isso mesmo. Olha, gente, os policiais, aí arrocharam, apertaram ali ainda mais esse rapaz. Meu amigo, aí ele abriu o bico. E aí terminou entregando ali que a sua residência tinha mais entorpecentes. O detalhe, hein? O rapaz detido disse que toda droga é do irmão que não foi encontrado. É brincadeira? Olha, gente, o resultado aí desse lereado todo aí não adiantou nada. O rapaz foi parar, sabe aonde? No Chilindró, foi para o xadrez. Você vai ver detalhes desse caso agora aqui com o Ricardo Lima. Na tela. As drogas que aparecem na imagem foram apreendidas em uma residência no bairro Jardim Cearense, na rua Jaime Hollenberg. Policiais militares que estavam fazendo patrulhamento pela área viram um homem com uma mochila e acharam a atitude suspeita. Ao fazerem a abordagem e verificarem a mochila, encontraram com ele vários tabletes de maconha. Material apreendido e o suspeito foram trazidos aqui para o 19º distrito policial que está investigando o caso. O suspeito, que foi identificado como José Quinto, informou à polícia que as drogas não eram dele, e sim do irmão. Só que ele não soube dizer o paradeiro do irmão. Os policiais, ao fazerem uma vistoria na residência onde ele estava, encontraram mais drogas e uma balança de precisão. O que eles já tinham a informação e conseguiram confirmar no local de que ali estava acontecendo tráfico de drogas. O suspeito irá responder pelo crime de tráfico. E agora a Polícia Civil, através do 19º distrito policial responsável por esta área do bairro Conjunto Esperança, está investigando de quem são as drogas, se realmente seria do irmão do suspeito que foi preso, o José Quinto, ou se seria de outra pessoa. São várias informações que foram passadas acerca desta ocorrência, mas a polícia, a princípio, prefere manter em sigilo para não atrapalhar as investigações. Até o momento, um dos suspeitos, um dos envolvidos, que possivelmente agia ali na área do bairro Jardim Cearense, foi preso. O material foi apreendido, como mostra na foto, uma grande quantidade de drogas que foram tiradas de circulação. A polícia agora segue com a investigação para encontrar outras pessoas que vêm agindo no tráfico de drogas naquela região. Amanda Abdala para o Cidade 190. No bairro São João do Tauá...